Tem também a transbinariedade, né? As trans não binárias. Que é o que? Isso eu já não sei. É também sobre pessoas que não se identificam nem com gênero, nem com outro. Que gostam de usar o pronome neutro de que... Amigue. Aí ao invés de ela ou ele, pode usar ele ou ela. Provavelmente vocês viram viralizando essa fala da Bruna Lismaya que tá parecendo esse vídeo uma pseudo intelectual moderna de esquerda. Porque ela tenta passar isso de uma forma séria, como se fosse algo que realmente existisse. Como se não fosse um delírio coletivo. Bruna era essa mulher aqui, belíssima, que acabou virando esse estereótipo esquisito feminista depois de ter passado pelo podridão do Projac da Globo. Mas sabe o que é mais engraçado nisso? É que ela mesmo errou a porcaria do pronome neutro que ela defende. O correto seria elo, delo. Mas no final do dia, sabe o que realmente importa? É você saber que primeiro, isso é uma babaquice, não faz parte da língua portuguesa. E segundo, você perceber o que uma ideologia porca pode fazer na cabeça de uma jovem. Se você gosta de me ver mostrando a hipocrisia da esquerda, é muito importante que você compartilhe esse vídeo para que o povo veja.